Como começar o dia com mais energia? Você já percebeu que às vezes você não tem vontade, ou às vezes isso é frequente até, não tem vontade de levantar da cama, não tem disposição, falta energia, não existe um propósito, não tem porquê. Te dá até uma certa tristeza logo pela manhã, ou seu corpo está cheio de dor, sabe? Cheio de realmente com dores, dores em todo o organismo. Bem, você precisa ter uma maneira de você recarregar sua energia logo pela manhã. O nosso Deus, ele é amoroso, ele compreende essa sua situação, essa sua dor, porque ele é o criador desse organismo. E ele como criador, ele sabe que nós somos uma máquina, uma máquina que tem um funcionamento adequado para termos a energia necessária logo pela manhã. Então, Vanessa, o que é importante? Bem, o importante é você ter realmente um ritual que traga uma energia logo cedo e não retire a sua energia, não descarregue a energia que você já tinha, que às vezes era pouca. Então, se você está indo dormir tarde, quem sabe assistindo muita série, televisão, ou perdendo muito tempo olhando videozinhos de redes sociais, vídeos curtos que não tem propósito, ou logo pela manhã você já busca o seu celular e já se concentra em notícias banais do WhatsApp, já se concentra em notícias que venham te trazer negatividade, ah, os problemas que você em si nesse momento não pode resolver. Se os seus primeiros momentos já é também no seu celular, já é em algo que não te deu uma energia, já comece parando por aí. Vamos criar então aí para você um ritual de energia que Deus nos dá, celestial. Como, Vanessa? Comece o seu dia orando. Fica aí, você não tem o hábito de chorar? Ore um minuto a Deus. Peça a Deus forças. Depois que você orou, agradeça. Agradeça pela sua casa, pelo filho, pelo esposo, pelos seus pais, pelo seu trabalho. Agradeça. Os agradecimentos estão nas coisas pequenas. E depois as maiores virão. Mas primeiro agradeça o que você já tem. Depois, faz um exercício de respiração. Respire. Conte mil e um, mil e dois, mil e três, porque dá tempo de uma respiração, tá? Você vai perceber que isso vai fazer realmente o seu sangue circular, renovando as suas energias. Depois disso, beba água. Vai até a cozinha, beba um copo de água. Ah, não consigo. Começa com o meio, depois um copo, dois copos de água em jejum. Faça com que essa água realmente entre no seu organismo para colaborar, para funcionar. E aí, tente ficar aí, se possível, isso seria muito importante. Desconectar os 30 primeiros minutos do seu dia. Não olhar celular, nada que te traga tecnologia nos 30 primeiros minutos. Isso você está fazendo um jejum dessas tecnologias. E você também está buscando formas de você realmente ter algo que venha trazer motivação. Valência, mas se eu parar, o que eu vou fazer? Ah, eu tomo água, eu respiro, eu oro, faço a lentidão. Isso dá cinco minutos no meu dia, seis minutos. E o restante? É natural o seu corpo e sua mente buscar algo que realmente te produz uma energia para te fortalecer no seu dia. É natural. Você vai ter que fazer alguma coisa. Vai ser natural. Se você não ligar a televisão, se você não mexer no celular, não mexer no tablet, nem no computador, nada que tenha uma influência tecnológica, seu corpo naturalmente vai buscar uma fonte. Quem sabe uma leitura que você esteja com vontade de fazer uma, duas páginas por dia. Quem sabe um momento que você gostaria de fazer um café da manhã, que tivesse alimentos que realmente venham contribuir para o seu dia. Uma caminhada que você consiga fazer. O seu corpo, ele vai buscar aquilo que precisa. A sua energia. A minha energia do dia, que eu amo fazer depois do meu ritual matinal, é ler. Eu amo ler. E aquilo me traz uma energia tão boa. E depois que eu leio, eu consigo fazer meu exercício físico, eu consigo gravar, eu consigo atender. Eu tenho forças. Eu não sei qual é a sua. O que vai te motivar. Mas eu sei que se você parar 30 minutos e não ligar nada, realmente você vai encontrar a energia que precisa. Então agora vamos orar e pedir a Deus um belíssimo dia para iniciarmos hoje. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, muito obrigada porque o Senhor está conosco a cada manhã, nos fortalecendo, nos motivando. O Senhor está aqui nos trazendo, ó Pai, boas reflexões e rituais que possam nos fortalecer para que possamos ter mais energia para o nosso dia. Que as bênçãos de hoje possam ser derramadas, aquelas bênçãos reservadas, ó Pai, e que possamos produzir muito mais, mas uma produção, ó Pai, que seja realmente algo construtivo para a nossa vida. Te pedimos perdão pelos nossos pecados. Em nome de Cristo Jesus que morreu na cruz do Calvário aqui nesta terra por nós. Te pedimos que o nosso Espírito Santo te leve a sua oração, chegue ao seu trono de graça, Pai amado, e o Senhor possa ouvi-la e atendê-la. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Eu posso, pois meu Deus me fortalece a cada dia. Bora viver saudável! Vamos começar nosso dia de forma muito mais alegre e feliz. Até a próxima meditação da BBB.